Fala galera, esse é o meu primeiro vídeo aqui no YouTube e a gente já vai começar com não escolha o prato errado. Aqui a gente tem duas coisas, uma que é boa e uma que não é e quem vai me ajudar com esse vídeo é o meu primo que ele também tem um canal no YouTube. Eu vou deixar a descrição aqui embaixo para vocês, tá bom? Vamos ver o que a nossa produção escolheu aqui e a gente vai começar com par ou ímpar, para ver quem tira primeiro. Tá bom? Par, 1, 2, 3, 4, Cajá. Tu escolhe. Não, eu queria ter perdido. Eu vou até girar. Eu vou até girar. Porque caiu, caiu. Mas não abre ainda, só pega. O meu é esse. Eu tô sentindo que é coisa ruim. Vai. Ah, lembrando que esse vídeo eu tirei ideia lá do canal da Camila Loures, que eu também vou deixar aí embaixo o link do canal dela, tá bom? Vai lá. Que que é isso? Que isso? É ração de cachorro? Que que é isso, cara? É caldo quinoa? Isso é ruim? Tu vai ter caldo quinoa. Não sei se vocês viram, mas é caldo quinoa. Mar. O que que é isso? O que é que é? É banana seca? Ah, o meu não é. Você não é tão ruim. Você não foi de boa. Eu não gosto, mas se tu gosta, né? Eu não gosto, mas é melhor que esses dois. Eu não preciso comer tudo. Só uma coisa. É só um puro. Meu Deus. Tá, vamos devolver isso daqui pra produção. Então a gente, produção, já trouxe aqui a segunda rodada. E a primeira, quem perdeu foi ele. Então tá 1x0 pra mim. E agora sou eu que escolho. O ruim tava aqui? Eu não sei. Eu não lembro. Eu não sei. Tá, eu vou pegar esse também. O que é que ela é? Cara, quem é que eu sou o cara mais? Como é que eu vou comer o feijão? Ó, o cara... Prontão, aí deu erro. Acho que os dois são ruins, nenhum dá pra comer. É que ele ali dá. Eu não vou comer isso aqui, eu vou me engasgar. Então esse daqui é o bom, porque não tem como comer. Então a produção teve um erro, né? Ninguém vai conseguir comer. Vamos desafiar o demônio? Já é do próximo. Bom, agora a gente tá no segundo round do não escolho o prato errado e quem vai começar é o Gabriel. Sou eu. Torce pra cair, é ruim, gente. Que eu peguei um negócio horroroso. Eu não sei qual que eu vou escolher, porque... Ah, eu vou nesse. Eu acho que eu tenho uma esquina. Lembrando que tá um pra mim, zero pra ele, porque ele pegou o ruim da vez passada. Isso eu acho que é bom, porque tem açúcar, né? Mãe! Ô, produção, o que que você tá fazendo comer? Isso daqui eu acho que é amendoim? É um amendoim, então... Eu acho que ele colheu bom. Alcaparra. A produção falou que é alcaparra. O que que é isso? É ruim. Lembrando que não precisa comer tudo. Só dá uma triscada. É ruim? Vou pegar água. É picante? Não é ruim. Ir, meu. Não é ruim. O cheiro é ruim. Água não é ruim. Me dei bem de novo. O gosto é isso, não é? A produção já trouxe aqui a nossa terceira rodada. Tá dois pra mim e zero pra ele ainda. Agora quem escolhe é o Gustavo. Tá bom? Cara, eu vou nesse aqui, mas eu tenho certeza que eu vou pegar o ruim. É, se eu não me engano, tava ruim aqui, ruim aqui. Não, ruim aqui, ruim ali e agora... Não, eu peguei a amendoim aqui. Ah, é verdade. Então tava ruim, ruim. É ruim, ruim. E agora ruim de novo, é? Teoria da Camila já, gente. Que é ruim, é bom, mas eu não sei. Vai, é tu primeiro. Aê! Pegou um biscoito do Suprips. Ah, não. Eu vou só morder, porque não vai rolar, gente. Não quero nem. Mordi. É horrível. Provisão, André, é a próxima. E eu não quero mais. Agora a gente vai pra nossa quarta, né? Acho que é a quarta. Acho que é a quarta rodada. E tem colher. Tem colher. Ou seja, quem pegar o bom vai pegar o muito bom e quem pegar o ruim vai pegar o terrível. Provavelmente. Eu vou pegar esse daqui, porque essa colher aqui tem um fiapo. Não sei se tem a ver, mas vou pegar esse daqui. Tem um fiapo na colher? Tem um fiapinho na colher. Tá vendo? Eu peguei ruim. Hum, leite condensado. Molho verde? É molho verde? Ah, tá bom. Eu só vou comer um pedacinho, porque molho... É leite condensado? É até de duvidar do que ela faz pra gente. Não é ruim. O que foi? Essa empatou, pô. Molho verde, não é ruim. Mas o bom da rodada era o leite condensado. É. E a gente tá aqui com a nossa quinta rodada. A produção já trouxe. Já trouxe. Tá quatro a um. Tá quatro a um? A situação não tava legal. E quem escolhe agora é ele? Cara. Pega que não tem colher, que aí ele pegou o bom e eu peguei o ruim, porque ele tinha um fiapinho na colher. Tem dinã que escolheram pra ter errado. Esse aqui tem um fiapinho. Ah, mas tava na colher. Vai pegar esse? Vai. Vai pegar esse. Tem uma coisa boa. Pelo menos uma coisa boa, produção. Vai lá. Isso! Aff. Ele dá um bombom, né? É tipo isso, ó. Não sei se dá pra ver. Depois você dá um zoom na edição. Um pinhão. Cru. Como é que você... Não é cru? Não é cru? Não é cru. É cru? Uhum. Mas é ruim. Não é cruvido. Tá quase, produção. Ah, eu não gosto disso. Eu também não. Então... Tu pegou o chocolate. Tá, foi. Produção. Última rodada. É que já ganhou. Vai, filho. Ah, é? Sou eu, né? Põe uma tela assim, escura aí. Eu, de gravação. Vai. Bom, agora a gente tá na nossa última rodada e o Gabriel tem uma coisa pra dizer e eu vou completar a segunda. Você não pode falar assim. Lembrando que eu já ganhei. Tá 4 a 1? 4 a 2. 4 a 2. É? Ah, eu peguei ruim, né? Tá 4 a 2. Essa é a última rodada. E lembrando, se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, deixa o like, compartilha. E vamos fazer esse canal crescer. Eu ia falar pra você. Agora eu fui. Fui mais rápido. Faz mal. E agora você começa. Eu que escolhi. É. Pega, 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 pega. Como é que eu tenho que pegar o meu rio? Eu acho que eu ia me dei bem... Os dois se deram bem. A produção do meu rio. Então fechou em 5 a 3, né? 5 a 3. Abriu teu rio. Eu não vou dividir o meu. Pra quem gastar um negócio macrado de mim? Gente, como a produção veio com essa de 2 ganharam, agora ela vai fazer uma rodada extra. Valendo 3 pontos pra não poder virar. Pra ele tentar virar. E a produção falou que um é muito ruim e o outro não é tão ruim. Então vamos ver o que a produção vai trazer. Traz produção. Lembrando que desce aí nos comentários, se você for do meu time, coloca a hashtag Team Gustavo. Se você for do time do Gabriel. Tanto faz. Team Gabriel. Ok. Eu vou ganhar, então vamos lá. Bom, como na outra rodada ninguém perdeu, eu já vou logo interrompendo, né? Ninguém perdeu, não. Eu ganhei e tu quer dar essa de virada e a produção aceitou. A produção, ó, ela deu o biscoitinho pra todo mundo. Ela deu o biscoitinho pra 2. É, a produção é bem conhece. Então escolhe. Mas agora essa rodada aqui vai estar valendo 3. Se eu ganhar, eu ganhei. Se eu perder, eu perdi. Só deixa eu confirmar com a produção. Produção. É um ruim e um outro bom? Ou é um ruim e um ruim também? A produção falou que é um bom e um ruim. Então o ruim deve ser muito ruim. Agora vamos lá. Tu já pegou. Não, não, não. Calma. Mas enfim, eu escolhi esse daqui e o Gabriel, né? Fiquei com o que sobrou, né? É, ficou com o que sobrou. E agora eu vou ver pra mim mesmo. Não vai nem pra fazer. Mas que fez? Vai. O que é isso? Não sei também. Só sei que eu ganhei. Ai, é gengibre? Uou, ganhei! Foi quanto? 6x5? Ai, isso daqui é horrível. Ai, cara, eu... Ai, a produção sacaneou geral, né? Eu só vou mastigar esse daqui. Não, não dá pra engolir. Eu ganhei. E aí, o que você tem a dizer? Eu ganhei! Quem era Tim Gustavo... Na verdade, quem ganhou foi eu, né? Mas... Você aceitou a rebante. Eu vou ficar com o meu coito. E é isso aí, gente. Deixa o like, compartilha. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Valeu! Valeu! E aí, o que você tem a dizer?